E o chão se abre sobre vocês, revelando uma caverna profunda e tenebrosa. Blenial faz um encantamento de luz. Então vocês veem diante de vocês o verme dragão! Caralho! Cadê o vibrador? Nem vou insistir pra ter esse lado. O quê? Twitch paga, mexendo em sex shop, meu amor. Acho maneiro esse negócio, ela promoveu o auto-amor. Sim, mas ela vive disso, tranquilo. Agora, vem cá. Você já viu como é que ela se veste pro céu? Qual o problema? Duas palavras, querida. Pata de camelo. Masturbação é o caminho pra autoconsciência corporal. Tem essa frase no Matrix, não? É, e chamar na mola também ajuda a preservar a contra-assombração. Vem? É, chamar na mola, por punha, por rujo... É, porque eu tava querendo gritar e falar esse tipo de coisa. Mas enfim, vocês sabem que eu tenho um problema desgraçado com a assombração. Mas eu li no livro dos espíritos que os desencarnados, eles respeitam a privacidade dos vivos. Tipo, se você tá ali no vaso, ou às vezes você tá... É que pariu, moleque, que toca poeta quando você tá com medinho de fantasma, é isso? Olha só, meu pai era kardecista, ele viu espírito na porra toda. Lida com isso quando você tem 13 anos. No desespero, eu apelo pro Hentai e mando ver mesmo. Hentai! Ah, aqueles desenhos japoneses de pornografia com aquelas japonesas com sólho sinora. Aham. Bruxante. O moleque tá perdendo a língua e você tá preocupado com o estilo do desenho? Jura? Pra mim, o que funciona é o cosplay. Não, eu gosto mais de desenho pornô com personagem infantil, porra. Meu amigo ficou nessa onda aí, hoje em dia ele só consegue se você tá vendo Bob Esponja. Fica ligado, cara. Vou ficar... Aí, vou lançar o nome aqui, hein? Quem já tiver tocado uma pra ela, deixa desconto na mesa. Quem nunca tiver batido pode levar o dinheiro inteiro, beleza? Ok. Tranquilo mesmo? Você se garante mesmo na parada? Garanta! É o verma do Scooby-Doo, parceiro! Tá ligado? Tu acha que eu sou um moleque? Ah, vai lá, vai. Põe 20 aí que eu tô quebrado aí. Valeu. Mas é, eu peguei. Acabou entrando no meio. Eu tava imaginando o Scooby. Então! Aperma! Vamos lá! 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 Olha aí! Puta gostosa! Sensacional! Parece que é aquele carro assim que tá com a imagem dela! Alete, filhos da puta! Alete, filhos da puta! Quebrava! É... Apera! É... DC! Voz palpa!